Como limpar camarão Comece retirando a cabeça, é só puxar Em seguida, com a ponta dos dedos, vá retirando a casca E as patinhas Você pode deixar o rabinho, ou então apertar a ponta e puxar para deixar ele limpo Faça um corte superficial na parte de cima para limpar o sistema digestivo do camarão Mais uma vez, retire a cabeça Em seguida, a casca e as patinhas E faça o corte para limpar por dentro Muitas receitas usam as cascas do camarão em alguma preparação Então é sempre bom guardá-las Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo, clique no joinha aqui embaixo Quem puder compartilhar, eu agradeço muito também Isso ajuda a divulgar o canal e saber se vocês estão curtindo o nosso trabalho É a sua primeira vez aqui no canal? Então clica aqui para se inscrever e não perder nenhuma das nossas novidades Você faz essa receita de alguma forma diferente? Você quer pedir alguma receita? Deixe aqui nos comentários Você fez um vídeo preparando alguma das nossas receitas? Manda que a gente divulga Eu conto com a ajuda de vocês Obrigado e até o próximo vídeo